O que é o Novos Baianos? Então, um olhar a partir desse mundo pop-rock do final dos anos 60, um olhar a partir desse mundo pop-rock para a tradição da música popular brasileira. Abra um parênteses, não esqueça que independente disso eu não passo de um malandro, de um moleque do Brasil. E então eles fizeram as, não são propriamente misturas, porque havia também misturas, mas eram mais como que justaposições ou contraposições de estilos brasileiros e não brasileiros. E que resultava numa coisa, uma outra coisa, uma coisa nova, que ninguém tinha feito até então e que na verdade ninguém nunca fez igual. Que era aquele som muito da época, mas muito brasileiro e que tinha a marca dos Novos Baianos. Música 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 Música